Mais um vídeo para o nosso canal Lenda e Aprendendo E hoje eu vou te ensinar a fazer a máscara do Visconde, tá? Estou colocando aqui no vídeo meu WhatsApp Você vai me adicionar e eu vou te passar o molde caso você queira fazer a máscara, tá? Então vamos iniciar passo a passo o que é preciso para realizar ou fazer a máscara, tá bom? Tchau! 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 Tchau!